Aquele que considera o amor uma quimera Vive longe do sofrer Tem sempre os olhos enxutos Crê no amor de dez minutos E nelas não deve crer São falsas na maioria E quando o homem confia Em tudo que a mulher diz Eis a traição consumada Uma filha desgraçada Um lar a mais infeliz Gostei de uma criatura Sem moral, sem compostura Sem coração, sem dor Era o dono do negócio Sem saber que havia um sócio Na firma do nosso amor Felizmente ainda alegra Saber-se que toda regra Tem sempre a sua exceção Não julgo todas por uma Pode ser que haja alguma Com pudor e coração Pouco importa que me chamem De cruel até de infame Ou seja lá do que for É desfeito, eu compreendo O pior é andar dizendo Que já foi o meu amor Gente assim da sua espécie O desprezo é que merece Como você mereceu Não me lance desafio Você sabe que o pavio Na verdade tenho eu Do contrário qualquer dia A sua biografia Vai sair com nitidez Porque não é com lirismo Que se descreve o cinismo De quem sabe o mal que fez Veja lá se não me obriga A desfazer tanta intriga E provar curar mais bem Num puro e simples exame Quem já fez papel infame Se fui eu ou foi você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Juro por Deus Nunca mais Você diz a todos que eu não presto Que dos homens sou o resto Sou mal e sou ruim Deus é testemunha da maldade Mas um dia não é tarde Ri melhor que em rir no fim Pode prosseguir me destruindo Em silêncio vou ouvindo Meu silêncio Os meus ais Pode me cobrir Como de lama Mas dormir na minha cama Isso você nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Dessa que você me fez mulher Outra você não faz Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vivia tão feliz E você roubou minha paz Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tanto bem eu já lhe fiz E você me passou pra trás Nunca mais Juro por Deus Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Juro por Deus Nunca mais Errei sim Manchei o teu nome Mas, foste tu mesmo culpado Deixavas-me em casa Te trocando pela orgia Faltando sempre com a tua companhia Lembro-te agora Que não é só casa e comida Que prende por toda a vida O coração de uma mulher As joias que lhe davas Não tinham nenhum valor Se o mais caro me negavas Que era todo o teu amor Mas, se existe ainda Quem queira me condenar Que venha logo A primeira pedra Me atirará Eu sei que vão censurar Eu proceder Eu sei, mulher Que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não mais mal Você pode até sorrir Perdão foi feito Perdão foi feito Pra gente pedir Perdão foi feito Pra gente pedir Pra gente pedir Você Que é Como eu sou nesta vida Uma alma desiludida Uma alma desiludida Que não crê mais em amor Você deve ouvir o que lhe digo Busquemos um novo abrigo Nas ruínas Nas ruínas Da nossa dor Façamos De dois corações perdidos De dois seres esquecidos Um ideal triunfante Há sonhos Que nascem dos desafios É no cascalhos dos rios Que a gente encontra o brilhante Então lembremos pênis Que era encantada E que das cinzas do nada Sempre ressurgiu depois Por isto Das cinzas das ilusões Que há em nossos corações Ressuscitemos nós dois Escute-me São iguais Nossas desditas E as nossas almas aflitas No mesmo destino atroz Portanto Mais um amor menos um Não causa transtorno algum A quem sofreu Como um amor menos um Como um amor Amém 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 Amém